Eu sou bem pequenininha, moro no morro de areia, minha rede balanceia. Eu sou pequenininha de mamãe, moro no morro de areia. Eu sou bem pequenininha, moro no morro de areia, minha rede balanceia. Eu sou bem pequenininha de mamãe, moro no morro de areia, minha rede balanceia. Eu sou bem pequenininha, moro no morro de areia, minha rede balanceia. Eu sou bem pequenininha de mamãe, moro no morro de areia, minha rede balanceia. Eu sou bem pequenininha de mamãe, moro no morro de areia, minha rede balanceia. Eu sou bem pequenininha de mamãe, moro no morro de areia, minha rede balanceia. Eu sou bem pequenininha de mamãe, moro no morro de areia, minha rede balanceia. Legenda Adriana Zanotto